Hoje, domingo, 7 de maio, entra no ar neste momento mais um pré-jogo dentro desse nosso giro de notícias. Botafogo e Atlético Mineiro, quarta rodada do Campeonato Brasileiro para o Glorioso. Podemos reassumir a liderança da tabela caso o Fogão vença o Galo Mineiro no estádio Newton Santos. Tudo, mas tudo mesmo a respeito de Botafogo e Galo dentro desse nosso pré-jogo aqui no canal do TF. Roda a vinheta e daqui a pouco eu tô de volta. Vou te dar um recadinho. Você tá querendo sacar aquele fundo de garantia e não sabe como? Tá precisando de grana? A Agil pode te ajudar. Você vai entrar em contato com o telefone que eu vou colocar no primeiro comentário e vai falar, olha, tô precisando de resgatar o meu fundo de garantia. Como eu faço? A Agil pode te ajudar rapidamente. O atendimento, como o nome diz, é Agil. Pega essa dica, hein? Hoje, às 18h30 no estádio Newton Santos, Botafogo e Atlético Mineiro. O Alvinegro caiu para a segunda posição no Campeonato Nacional após a vitória da equipe do Cruzeiro em cima do Santos ontem em Belo Horizonte. O Glorioso, caso consiga vencer novamente a partida, assumirá de maneira isolada a liderança do Campeonato Nacional e manterá os 100% de aproveitamento. Terá o nosso segundo jogo como mandante no Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada contra o São Paulo, vencemos por 2x1 e depois saímos duas vezes. Uma contra o Bahia e outra contra a equipe do Flamengo. O jogo no Maracanã foi mando de campo da equipe rubro-negra. E agora, dentro do estádio Newton Santos, teremos novamente a possibilidade do mando de campo. O Glorioso hoje não terá Danilo Barbosa, que sofreu uma lesão na partida contra a LDU pela Copa Sul-Americana. E muito provavelmente Marlon Freitas deverá ser o titular naquela posição de primeiro volante. Rafael, que foi expulso contra o Flamengo e também tinha uma lesão, teve uma lesão contra a LDU, já estaria de fora normalmente. Qual o Botafogo deverá ir a campo? Enquanto estou falando com vocês, coloquei aqui em cima os relacionados, para vocês saberem quais jogadores foram para a partida contra a equipe do Galo Mineiro. Mas o provável Botafogo será Lucas Perri, na lateral direita de Plácido, Azaga com Adrielson Cuesta, na lateral esquerda Marçal, meio campo, Marlon Freitas, Tietê e Eduardo, nas beiradas Júnior Santos e Vitor Sá e no comando de ataque Tiquinho Soares. Se o técnico Luiz Castro não poupar ninguém por questões físicas ou quiser mexer no time para até mesmo surpreender o técnico Cudê do Galo, o Botafogo deverá ser este em campo para enfrentar o time mineiro. A vitória é importantíssima para o Botafogo, para a moral continuar lá em cima. O torcedor que for ao estádio Newton Santos tem que ter a ciência, que é uma partida complicada, é um clássico do futebol brasileiro. O gol pode sair tanto com um minuto ou com 99, 100 minutos, ainda mais com esses descontos que nós estamos tendo. O trio de arbitragem é da FIFA. Flávio Rodrigues de Souza, auxiliado por Alex Ribeiro e Fabrine Costa. O trio de arbitragem é da FIFA. E o responsável pelo VAR será Rodolfo Toschi Marques. A partida terá transmissão do PFC, exclusividade do PFC, às 18h30. Quem vai narrar o jogo pelo canal a cabo é a Renata Silveira. Então, a pé quente estará lá fazendo a narração da partida do nosso fogão. Para falar sobre o Atlético Mineiro, nosso adversário de hoje, todos os detalhes, chamo o Leonardo Dantas. Valeu aí, Léo. Oi, Thiago. Oi, pessoal do canal. Tudo bem? Vamos então falar do Atlético Mineiro, adversário do Botafogo nesse domingão pelo Campeonato Brasileiro. O Galo, em todo o ano, fez 24 partidas, 14 vitórias, 6 empates e só 4 derrotas. Fez 37 gols, um ataque bastante positivo. Só tomou 19. É bem verdade que o Atlético não vive a sua melhor fase. Já vimos esse time do Atlético jogar mais. E a gente cobrava mais do Atlético pelos reforços que o time recebeu no início da temporada. Mas os números mostram um Atlético, mesmo jogando menos, bastante competitivo. No Campeonato Brasileiro, está ali no meio da tabela, só 4 pontos, mas é só o começo da competição. Fora de casa, o Atlético no ano tem um bom desempenho. 4 vitórias, 5 empates e 11 jogos. Só perdeu duas partidas. Mas boa parte desses jogos como visitante foram no Campeonato Mineiro, em que o time é praticamente mandante, né? Por ter a maioria absoluta da torcida no interior do estado. Bom, o que a gente pode analisar desse Atlético Mineiro do Eduardo Cudê? Defensivamente, né? Começando a análise lá por trás. O que o Botafogo pode tentar explorar desse galo jogando em casa? O Atlético, normalmente, tem feito saída de 3. Adianta os dois laterais e segura um volante. Ou libera só um lateral, não necessariamente trazendo um volante, mantém um dos laterais na linha. Que os dois laterais sejam lá quais forem escolhidos, porque às vezes muda. Na esquerda, por exemplo, às vezes é o Rubens, às vezes é o Dodô. Mas, como eles têm veia ofensiva, normalmente eles são liberados para ajudarem na fase ofensiva, para darem superioridade e volume de jogo pelos lados. E um volante volta, às vezes é o Otávio. Normalmente é o Otávio que é o volante com característica um pouco mais defensiva. Como eu já disse, isso ajuda lá na frente. Mas traz o problema. O Atlético Mineiro tem seríssimas dificuldades para marcar as transições em velocidade dos adversários. Quando está com a bola lá na frente, perde e o adversário sai em velocidade, é um Deus nos acuda para fazer a recomposição. E aí fica a inferioridade e o adversário leva a vantagem. Vários jogos do Atlético isso já aconteceu. É uma arma importante do Botafogo. Então eu acho que pode dar jogo. A questão do contra-ataque. O time do Atlético também tem dificuldade com marcação em jogada individual. Toda vez que algum atacante adversário parte para cima, tenta o drible, rabisca, quebra a linha de defesa. É uma boa defesa do Atlético. Eu gosto dos jogadores. Mas eles têm essa dificuldade no mano a mano. Então é um bom jogo para os pontas tentarem esse corte para dentro da área. O Vitor Sá várias vezes consegue boas jogadas nesse tipo de lance. O Luiz Henrique também tem esse tipo de drible. O Júnior Santos também. Então é uma jogada que pode encaixar para o Botafogo também. Outra coisa importante da defesa do Atlético, mas aí não é só da defesa, é do coletivo, mas tem mais a ver com cabeça do que com bola. O time fica extremamente nervoso quando pressiona e não consegue fazer o gol. Em várias partidas é assim. O Atlético entra em campo melhor, cria várias chances, não consegue converter e aí vem o nervosismo. Principalmente jogando em casa, que não é o caso porque a torcida pressiona mais. Mas mesmo fora de casa, o time parece que fica meio perdido, não sabe mais o que fazer e aí começa a forçar alguns passes e os erros vêm. Então é importante segurar caso o Atlético, mesmo fora de casa, tente fazer pressão inicial, o Botafogo conseguir se segurar, tentar jogar na boa, recompôr sempre, para evitar que saia esse gol, que é tudo que o Atlético quer, o adversário aberto. Vou para o ataque e aí já trago o principal ponto do time do Atlético. Porque o Galo quer o adversário aberto. Porque ele é muito forte atacando na bola em velocidade, na transição rápida, na bola longa. Porque tem jogadores de velocidade, principalmente pelos lados, mas principalmente jogadores fisicamente muito fortes, como o Hulk e o Paulinho, que conseguem a arrancada e a finalização, percorrendo praticamente metade do campo, recebendo ainda da linha do meio campo, indo para dentro da área. E mesmo em inferioridade numérica, eles ganham. Exatamente pela questão física, pela imposição física. Então, é importante evitar esse tipo de jogada e dar esse espaço do campo inteiro para o Atlético sair em velocidade. O Galo tem como outros pontos positivos. O chute de longe, tem muita gente boa para finalizar. Hulk, Igor Gomes, Patrick, o próprio Paulinho. Então, é importante marcar bem na intermediária. Não é porque o Atlético não está na área que ele não é perigoso. É. O Johan também tem uma boa finalização de média e longa distância. A bola parada é muito forte, tanto nos chutes diretos do Hulk, do Johan, como nos cruzamentos pelo alto. O Jamerson, o Maurício Lemos, são jogadores que se posicionam bem dentro da área nesse tipo de jogar. O Atlético usa e abusa das inversões, como tem sempre essa questão física, a defesa pende para o lado, o Atlético consegue atrair a defesa para o lado onde a jogada está se desenrolando, porque são jogadores de qualidade e normalmente você tem que ter mais um para marcar. E aí sobra alguém livre lá do outro lado. E o Atlético usa e abusa dessas inversões. Então tem que tomar cuidado para não tumultuar a marcação de um lado e desguarnecer o outro. O time do Atlético ataca no 4-3-3, com os três lá da frente, os dois pontos e o centro avante. Mas esse meia não é um meia que joga por trás só armando para os três, não. Ele pisa na área, ele participa dessa fase final ofensiva. E o time faz muitas triangulações, justamente por ter quatro jogadores muito próximos ou dentro da área. Então é importante tomar cuidado também, porque vai ter um número grande sempre de jogadores dentro da área, trocando passes até aparecer o espaço. Por fim, falando em questão de espaço, a aproximação dos volantes. Zaraxo, por exemplo. O Batalha tem aparecido também nas últimas partidas, então vai ter gente vindo de trás para aproveitar o espaço. A defesa precisa ficar a tempo. Último detalhe, no jogo contra o Alianza Lima, o Atlético jogou de um jeito um pouquinho diferente. O Iorra não jogou, entrou o Igor Gomes, que conseguiu dar a Chatec mais volume de jogo dentro da área do que o Iorra. E o Hulk não jogou como centroavante, o Vargas fez esse papel. O Vargas perdeu muitos gols, mas o Hulk, se movimentando, deu muito trabalho para a defesa do time do Alianza. Então é preciso ficar atento, o Botafogo, para saber que Atlético é esse que vai jogar. Se é o que vinha jogando antes, ou se é esse que estava contra o Atlético, justamente pela movimentação do Hulk. Bom jogo! Antes do Leozão Memória Alvinegra, fortaleça com seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp. O canal do Tef é feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. Estarei de volta aqui no canal às 20h30, diretamente do estádio Newton Santos. A live já está programada aqui para a gente falar tudo sobre essa peleja do nosso glorioso. E para contar um fato histórico, chamo o Leozão Memória Alvinegra. Valeu, Leozão! Fala, Tef! Galera ligada aqui no canal, tudo bem com vocês? Mais um pré-jogo que eu participo aqui no canal do Tef, agora para falar com vocês sobre Botafogo e Atlético Mineiro. As duas equipes se encontram em mais uma rodada pelo Campeonato Brasileiro e caso o glorioso vença, reassume, retoma a primeira posição da competição. Liderança conquistada na terceira rodada quando vencemos o Flamengo no Maracanã. Vou tratar o encontro entre Botafogo e Atlético Mineiro como quase centenário. Isso porque o centenário mesmo só vai acontecer no dia 21 de outubro de 2023. Há quase 100 anos atrás, em 1923, o Glorioso viajou até Belo Horizonte e no primeiro encontro contra o Atlético Mineiro venceu por 4x2. Os gols foram marcados por Neco, Alquindar duas vezes e o Celso fechou o placar para o Glorioso. 4x2 na equipe do Atlético Mineiro. Até o Campeonato Brasileiro de 2023, até a partida que acontece neste domingo, são 111 partidas com 50 vitórias do Botafogo, são 26 empates e 35 derrotas. Levamos vantagem também no número de gols marcados. Com os dois marcados na vitória por 2x0 no ano passado, lá no Mineirão, o Botafogo chegou a marca de 202 gols e o Atlético Mineiro tem apenas 169. No Campeonato Brasileiro, como conhecemos também, este disputado de 1971 até 2023, o campeonato atual, mais uma vez repetindo, antes da partida que vai acontecer neste domingo, o Botafogo também lidera a estatística, mas agora com mais equilíbrio. São 56 partidas com 22 vitórias do Botafogo, 20 do Atlético Mineiro e 14 empates. É importante então que o Botafogo mantenha essa escrita, porque assim voltaremos à liderança do Campeonato Brasileiro. É para isso que torcemos e é isso que esperamos que aconteça no estádio Newton Santos. Uma boa exibição, uma boa vitória e a liderança do Campeonato Brasileiro. Agora que estamos lá, não queremos mais sair. E é isso. Espero que tenham gostado da minha participação. Grande abraço para vocês. Valeu. Fui. Ligam as redes sociais de Léo Dantas e Léozão Memória Alvinegra aqui embaixo, Twitter, Instagram, os canais do YouTube dos dois parceiros do canal aqui na descrição. É isso, meus queridões. É isso, minhas queridonas. O Botafogo precisa jogar bem, precisa ter uma partida concentrada com menos erros do que aconteceu contra a LDU. O Botafogo errou muito contra a LDU. Muitos erros técnicos. O time até que taticamente estava certinho, estava ajustado, mas tecnicamente foram muitos erros. Jogadores importantes estavam em um mau dia. Espero que eles tenham descansado bem porque você teve mais pijama training do que na realidade treinos para melhorar alguma coisa. Mais um vídeo ali, você entendendo o que a equipe do Atlético quer para a partida de logo mais. Se você ainda não comprou seu ingresso, compre. Espero vocês lá no estádio Newton Santos. Vamos juntos para fazer o Botafogo conseguir mais uma vitória para a competição nacional. Fiquei com Deus. 20 e 30 estarei de volta com a nossa live pós-jogo. Assistam mais dois conteúdos aqui. O nosso Noite Alvinegra de ontem, Giro. Noite Alvinegra tem mais informações sobre o time do Botafogo em relação à partida de hoje. Está passando aqui. Estamos juntos. Fogo neles. Para cima deles, fogão. Sempre fogão. Valeu e fui! Fogou! Noite Alvinegra